Ah não, velho, mas o Dezebajão não dá. É, o Dezebajão foi loucura, é. Em termos mais idiotas, acho que foi... Pô, o Verstappi já tinha abandonado já o rolê, cara. Não tinha mais ninguém pra incomodar ele. Ali não foi nem afobação, mano. Foi um descuido mesmo, cara. Ali não foi... Pode se colocar que foi culpa dele, aquele descuido? Não sei. Parece que ele clicou em algum botão que não era pra clicar lá, assim. Ou ele errou a freada, não sei. Dizem que ele errou o botão mágico lá. Obrigado. Ah, cara, acelera aí. Não mergulha, por favor. Obrigado. Não me bate, amigão, por favor. Errou a aceleração. Tá piscando. Peguei. 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 Só não for gra... É claro, pô. Os caras tão mirando em tudo. E ó, e ó, ó. Nem ferrando que eu ganhei isso aqui. Nem ferrando que eu ganhei isso aqui, cara. E ó, ó. E ó, ó. Dá azia. Ai, cara. Ah, Geov... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não tem muita sorte que ele passa por baixo da Zaza e a Zaza não cura o pneu dele, mano. Você tá na vontade. Ah, 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 ah. Valeu, Geovani. Olha que tijolo consegue sair em mesa nesses barbos. Mano, eu só quebrei a lateral do carro porque foi tudo que me bateu de propósito. Duvido você tracionar aí de terceira. Duvido tracionar aí de segunda. Duvido tracionar aí de primeira. Caraca, mano, o cara traciona com tudo nessa porra. Vai, vai, seu ruim. Duvido você tracionar de segunda na próxima chicane. Na próxima chicane não, no rapinho. O carro não vai ter nem velocidade suficiente pra diminuir pra segunda, cara. Meu filho do céu, olha esse torpedo. Caraca, mano, ele traciona de tudo, velho. Ele não traciona esse frego. Tô falando que eu pego o jeito disso aqui rápido. Mergulha, mergulha, mergulha. Mergulhei, mergulhei, mergulhei. Mergulha, mergulha, mergulha. Mergulha, mergulha, mergulha. Ai.. Hashtag não sente Não, pode me colocar como culpado Exclamação culpado Exclamação prego Eu vi do C passar por esse cara do plano Vai, vambora, no triple Então vai, olhei Vai, vai, vai Meu Deus A risada do Ramon A risada do Ramon A cara do Tijolo Podem passar Meu Deus Meu carro grudou na grama Que que é isso ? Que que é isso ? Viu ? Quem mandou o carro todo baixo ? Ah, não vou conseguir ver a batida Que teve ali na frente Nossa, olha o tampa o cara que 24 5 no barulho ela tá super lagado ó caraca oi 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 tijolo não a corra tá mais lagado do que o que eu quero eita ei 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 oi vou te rodar de novo hein eu não sei se ele tá lagado ou se ele tá assim que tá aqui mas ah não deixa eu clicar isso aqui velho mano eu não sei se o cara tá passando o que aconteceu comigo durante a corrida mano mano eu clipei eu clipei e eu tava toda hora distracionando porque tava acelerando sozinho eu não limpei o pedal mas eu não sei o que coisa é essa cara tá triste tá tudo bem olha esse cara ai meu Deus eu 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 e eu 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 eu